Vambora, 280 Subi, véi Suavão, Andrezão Mostrar um negócio pra vocês sentirem o drama Factory à noite Seu ping igual meu, 290 Eu moro na Astra Tem supressor, já É, do outro lado lá Ouviu? Uhum Vamos fechar o cara? Night Visio, com certeza, sim Lógico Ah, quando você joga com os caras no CFBR Vamos, vai pela ponte, vou pelo esquerdo Tentar chamar a atenção dele, tá? Beleza Lá na casinha do Madureira, lá Impossível, impossível Tá, a plataforma é 5 ou tá dentro da ponte? Tô fora da ponte Tem alguém correndo É Retaguarda aí, toque Na 5, de onde viemos? É, é, corredor de vidro Embaixo de mim, embaixo da ponte Indo pra vocês, 5 e meia embaixo 5 e meia embaixo Já caiu Tem mais Lá? Metal Passou, passou no arame, tô vendo Acho que vai entrar no prédio Caiu Pegou? Peguei Embaixo da ponte Excelente Acho que foi o cara do É, acho que foi o cara do silenciador que a gente ouviu antes Tá, falta mais dois Não, meu primeiro ministro foi infectado Escreve aqui, vendo os quartinhos, primeiro andar Spawnar O cara aqui que eu matei Eu acho que é esse cara que veio correndo que você matou É, aquele veio de lá Tem um cara na 8 e meia, ok? 8 e meia Acho que é Batido Seu áudio tá baixo? Não, eu que tô falando baixo mesmo, mano Tudo certinho, tudo certinho Ou a voz de brilhante vai dar mais alta que a minha É isso? Eu que tô falando baixo, mano Eu que tô falando baixo Vou puxar o microfone mais perto Contato atrás de 28 Múltiplos Um caiu Dois Embaixo no trator Portinha no primeiro andar Dois Caíram dois Caíram? Caiu, caiu os dois No trator Luz Beleza Tem mais Eu, eu derrubo a luz atrás do teu Ah, tá Fora Vamos vendo Dificultar a vida de quem tá sendo ativista Merda Vem um pela 5 e meia Batido Boa Vai ficar no chão Estou vivendo contigo Beleza Eu tenho um aqui comigo Acho que tá dentro do apartamento Ou tá aqui na plataforma Eu acho de mim Não, a plataforma tá limpa Não parece que tem na madureira Então tá comigo Embaixo Na janelinha embaixo Plataforma Certeza Peguei um na sete lá Entendido No container à esquerda A direita na sete É A minha direita aqui Colada no prédio Não sei se ele tá em cima ou embaixo Acho que tá dentro do container Ou tá em cima dentro do container Na casinha da madureira Não, não Dentro dos containers No meio da sete Ou em cima em algum lugar Madureira eu não vi ninguém Mas eu tô vindo andar metal Então ele tá no container Conta ele do meio, eu acho Tá Tá lá na porta Da coisa Da coisa Da coisa Da coisa Da coisa Da coisa Mais um À esquerda Trás Empilhadeira É Avançando Por trás Pegou? Não Não Granadar Não tenho visual Não tenho visual Granadei Fora Ah, achei que não caiu lá não Ele entrou Ele entrou no... Tá aberta Atrás da porta Limpilhadeira Tá aberta Entrou no corredor luz verde, né? Não, copie Ele entrou no corredor luz verde? Isso, luz verde Isso Vou remuniciar aqui A gente já vai lá junto Pegar aí Tá Então vai Tá Luz verde Voltou pra porta Tô dentro do túnel da 86 Túnel 86 É Eu não tô dentro do 86 Não vou conseguir olhar Não, fica até o que eu chamo no presente Vou granadar o luz verde ali Metal andando tu? Aham Visual Batido no... No 86 Boa Vou granadar a luz verde, hein? Vai embora Cobri Ah, velho Não é granada mesmo Parece ser PlayerSkev Isso tem menos 12 Não, acho que não é não O que ele tava falando Vamos fuçar lá Bora Descer Uhum Descer Ah, tu já tá aí Pera Ele puxou a mira Ou ele girou É, me parece que tá... Ou puxando a mira ou tá girando Pegou? Não Achei que era um cara lá no outro container lá atrás Tá, eu tô limpando aqui a rampa falsa Tá, beleza Não entra não Eu vou tacar Vou tacar granada aqui no corredor que eu desejo agora Ah não, acabou Acabou Aqui embaixo É, acho que ele tá girando Dentro do corredor Por questão de ping Eu recomendo que você entre Eu entre, eu entre pra frente Vou deixar Eu vou pela... Vou pela extração da set Aham, beleza Tô marcando a porta no chute Tá em cima? Tô Ah, fica em cima Frag? Ele saiu? Não Então morreu Saindo Beleza Ah, beleza Vamos lá ver os... Quisar lutear ele aí Vou colocar lutear os caras lá que a gente matou Primeiro Vamos pegar lá os caras Ah, vê o bolso pelo menos Vai que tem um cartão da Labs aí Ah, quem sabe, né? Ah Normalmente os bolsos pelo menos é bom dar uma olhada Bols Tá Do lado desse aqui da container aqui tem um Do outro lado do container Lanterninha aí Aonde? Do lado de fora Caraca, essa lanterna aqui ia te sacanear, hein? É Me sacaneou Mas eu consegui pegar ele Ah, resolveu já Tem outro que você matou na oito e meia ali Dois ali na oito e meia Aqui também Eu vou avançar por cima Porcaria, tá? Por cima Ah, eu acho Vou subir com você Tem dois ali na oito e meia Na cobertura daí de cima Tem dois aqui E aparentemente tem mais Aliás, vem você aqui Que eu não vou lutear quase nada Tem muito loot aqui pra você pegar Vem pra cá Beleza Eu subi, te dou cobertura Tô aqui na oito e meia Tô esperando Tem muito cara aqui, cara Tem dois aí No oito e meia Tem dois dentro do oito e meia Você viu ali? Eu vi, eu vi Tem mais dois aqui embaixo Esses aqui estão mais seguros Beleza Vou deixar que eu tô cobrindo aqui E tem mais uma penca aqui Do atrás do 26, 7 e 8 Ah, e tem mais um monte na frente da escada 7 ali na entrada Beleza Tem menos oito Ok, fica tranquilo Ele tá na Ele desceu, tá na sete Pode deixar Tá na sete? Tá lá andando Pode deixar Na sete ou na seis? Na sete Ah, vou lutear na oito e meia aqui Vai Deixa eu cuidar desse cara logo Vem Bem Tá tudo bom Bati Metal aqui Esse metal aí é tu, né? Sim, sim Eu vou entrar oito e meia Eu vou entrar oito e meia Vai, vai, vai Tô aqui Só confirmar embaixo aqui Só com merda aí Beleza Você falou onde? Vinte e sete e vinte e oito, né? Vem, vem vindo atrás do 26 Ah, pera, pera Tem os dois aqui ainda Tá Tem pilhadeira que eu tinha matado Tem três, tem um morto na porta aí Ah, é, são três Nossa Ah, é, são três, nossa Volta lá, é, são três Volta lá pro oito e meia Volta pro oito e meia Passa lá por trás Tem um monte Ainda Ainda Tem um Tem um Tem um Tem um Tem mais Acho que uns dois ou três Acho que dois à esquerda Ok Alguma coisa interessante aí? Leves Hum, não Não, não Comida Se você puder subir ponte agora Não, achei uma chave da RB aqui Boa Tem mais um aqui na frente Vem seguindo e vira a direita Lá na cinco e meia Mas esse não foi o que você matou aquela hora? Não, esse é a Skaver O player tá lá fora Ah, tá O PMC tá lá fora Inclusive eu já vou descer pra checá-la Tô embaixo contigo Checa fogo Beleza Dá uma cobertura Tô, tô, tô Três zippezinha Tá de AK Qual é o NetViga ou sem NetViga? É o normal, cara Vê econômico Tá, eu não posso correr agora, tá? Tô com o peso Assim É, eu esqueci de falar Tô com uns modos de realismo aqui Um pouco diferente no XZ Depois eu te explico Tá Vai, faz EF Esse tá equipado Esse tá Eita Nossa, papai Quatro minutos Tá, peraí Já vou jogar tudo fora aqui Ninguém vai lutar Se o cara pegar o seu equipamento De noite Faltando Três minutos Ele merece 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 muito Merece Que nível, queres, hein? Cadê? Eu não tô vendo Cadê? É aqui Aqui, ó Vou ler aqui, ó Vou ler aqui, ó Cap, cap, cap Tá escuro Tava de 6B? Tá Level 60 Então eu acho que era amigo Esse cara que também era Não, 49 49 Tava de fast Tava de fast Fone de ouvido R-size É R-size É Tava brincando Pronto Sobrou alguma coisa dele? Ah, não Não deixa nem o Não, não deixa nem o Ficou mochila, eu acho Detalhe mochila Nem o comando Deixa Tem outro Escav aqui Já peguei Já peguei Não, o Escav Tem um Escav aí Na sua frente Ah, não Tô bem, tô bem Eu não consigo andar Estou andando o máximo que eu posso O cara veio de 6B, mano Você acha que vai ter alguém aqui? Acho que sim Acho que sim Na frente Você abre Joga o frag Vai Vem pro esquerdo Direito Pode fechar É, deixa Você tá pesadão Já foi, já foi, já foi Vem fazer direitinho Pra não dar aqueles problemas É, exatamente Aqui, encosta aqui bonitinho Falta dois minutos Dá tempo Pode deixar de se abrir Três, dois, um Só sai da frente Quantos quilos você tá pesando? Pô, nem faço ideia Vou ver quando eu chegar ali Tá mutado Olha aí 64.9 Boa Aqui, olha aqui Olha aqui 60K essa chave Coloca no chaveiro Pra ganhar mais um slot Não tinha espaço no chaveiro Não consegui colocar Ou consegui Não lembro É, enfim É, enfim